Olá, eu sou o Júnior Maeda, corretor da opção imóveis da Yoshi Maringá. Você sabia que todos os apartamentos da Yoshi possuem uma ampla sacada com churrasqueira a carvão? Olha que bacana! Perfeito aí para atender toda a sua família, fazer aquele churrasco. Uma ótima área de lazer, digna de um clube, sem ter que pagar um condomínio absurdo por isso. Quer conhecer nossas novidades? São plantas de 83 metros até 381 metros privativos para atender a você e toda a sua família. E um deles pode combinar com você. Vem para cá, conversa comigo aqui no Yoshi.